Oi gente, bem-vindos a mais uma abertura de caixa, o Boticário. Essa é a abertura de caixa, de sacola no caso, ciclo 7, se eu não me engano. Mas eu vou ver certinho e vou colocar aqui no título do vídeo pra vocês. Como sempre, veio as bolsinhas, três bolsinhas. Veio três perfumes daquele azulzinho que eu tenho. Uma cliente pediu pra ela, pra mãe dela e pra irmã dela. A mesma cliente pediu pra mãe e pra irmã, e pra ela também. Daquele azulzinho que eu tenho, aquele Egeo Vanilla Vibe. Muito bom, muito bom. Já fiz um tour pelos meus perfumes e já falei muito bem sobre ele, porque ele é um dos melhores Egeos. Muito bom mesmo. Veio um rolão, com azar, que foi um brinde. Que na verdade não é bem brinde, né? É tipo, alguma coisa sobre os pontos da Boticário. Quando eu completo um total de pontos, eles me dão um brinde, alguma coisa assim. Minha mãe sabe explicar melhor do que eu, mas eu ganhei. Com azar, rolão. E esse aqui é meu. Ai, que bonito, gente. Olhem. Oh, o perfume da O.I. Importado, acho que é da França. Da Boticário. Olha só que legal. O.I. Original, unique, individual. Esse perfume aqui, ele é unissex. Eu comprei ele porque ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. E ele é unissex. Homem ou mulher. Pode usar ele. Jardim de Grazi. Grazi? Se é grazi? Sei lá. Mas enfim, ó. Com, lo, guine, fran, saize. Eu, a, de parfum. Paris. Muito bonito. A caixinha dele. Gostei. Acho que nem vou jogar fora. Gostei bastante. Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha só como é que ele é por cima. Hum. Bonito, bem bonito. Não vou jogar essa caixinha fora, não. Linda. Eu senti o cheiro dele quando eu abri a caixa. De vidro. Muito bonito, hein? Lindo. Vou sentir o cheirinho dele e falo pra vocês. Mas eu já adianto que é cheiroso. Bem cheiroso. Porque eu tenho a amostrinha dele. Então eu já sei que ele é perfeito. Mas confesso que fiquei decepcionada. Porque eu achei que era spray. Mas não é spray. Ele é assim, ó. Nossa, não gostei, hein? Olha só a abertura dele. É bem grandona, meu Deus. Como é que eu vou usar o perfume? Vou derramar tudo em mim? Tá louco? Mas, né? Fazer o quê? Só que não gostei disso. Muito cheiroso. Vale a pena porque ele é cheiroso. Só por isso. Mas eu não gostei que ele não é spray. Uma pena. Mas, né? Fazer o quê? Veio... Olha, que bonitinho. Juntos. Ah, é pra Dia dos Namorados, né? Deixa eu ver. Melhor lugar do mundo. Bonitinho, né? Bonitinho. Legal. Papel seda. E é isso, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dê like. Ativa o sininho. Me siga no Instagram que vai estar na descrição do vídeo. E obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Gente, o cheiro desse perfume aqui lembra bem grama. Cortada. Sabe o cheiro da grama cortada? Só que, tipo, não é aquele cheiro. É um cheiro, tipo, parecido com aquele, só que 30 vezes melhor, entendeu? Lembra isso. Lembra bem jardim. Bem jardim mesmo. Bem mato. Mas, cara, é um cheiro, tipo, mil vezes melhor. Mil vezes melhorado. Ó, tem até alto relevo. Mas é bom. Pena que não é spray, né? Pena que não é.